Amigo Ela nem sequer me disse a palavra de Deus Cara a cara ela não quis me ver na hora da partida Não consigo disfarçar a falta que ela faz Também não quero que ela saiba como estou vivendo Não dá pra retirar as marcas deste amor tão louco Eu sei que aqui ausente dela estou quase morrendo Solidão que dói, destrói a gente Coração doente de saudades dela Veito que soluça, alma que entristece Vamos arrendo aos poucos E amor por ela Não consigo disfarçar a falta que ela faz Também não quero que ela saiba como estou vivendo Não dá pra retirar as marcas deste amor tão louco Eu sei que aqui ausente dela estou quase morrendo Solidão que dói, destrói a gente Coração doente de saudades dela Veito que soluça, alma que entristece Vamos arrendo aos poucos E amor por ela Não dá pra retirar as marcas deste amor Obrigado.